Olá pessoal seja bem-vindo a mais uma vez ao canal clinicando e estamos aqui na playlist momentos para reflexão né e eu vou passar para vocês aqui um trechinho de um vídeo que recebi de um amigo meu um abraço aí Léo ele mandou esse vídeo que eu fiquei não vou dizer que eu fiquei surpreso porque poucas coisas já me surpreendem neste neste assunto né que tem a ver com a nossa profissão então é o depoimento de uma moça aí não sei se ela está se colocando como profissional aparentemente sim pelo depoimento dela então queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo curtinho para depois a gente tecer algum comentário sobre isso tá então vamos lá acompanha comigo aqui o volume está um pouco baixo mas vamos tentar vamos lá o cabelo assim ó tipo uma ponta tava aqui assim e a outra aqui ela tinha cortado o cabelo tinha poucos meses reto e quando a gente foi analisar ela tinha um foco dental um dente com canal que deu muito problema do lado coincidentemente do cabelo que não crescia então você vai vendo que tudo vai ter explicação no caso dela ela tem que tratar essa questão do dente com canal e a maioria das vezes dente com canal tem que fazer extração porque o tratamento sempre vai manter a bactéria dentro do dente é isso aí pessoal é o que vocês ouviram é uma coisa meio esquisita porque primeiro que ela fala que ela viu uma pessoa que cortou o cabelo igual e depois começou só um lado crescer aí ela ela disse que fez avaliação e percebeu que tinha um dente que tinha que fazer canal então ela já tá dizendo que o cabelo não cresceu daquele lado porque ela tinha um dente com canal para fazer então assim que profissional que é essa que tá falando isso é uma dentista para falar que o canal tem a ver com o crescimento do cabelo que interfere primeiro que isso é uma falácia do tamanho de um mastodonte segundo que ela fala que para procurar um dentista biológico que que é isso será que agora tem que fazer especialização em dentista biológico o dentista ele por natureza da profissão tem tudo a ver com a área biológica então não tem nada a ver se dentista biológico e outra que ela falou ali que que a maioria dos casos de que você trata o canal sempre tem bactérias dentro e que acaba tendo que extrair mesmo dente então ela acha melhor que tinha que ter tirado o dente da pessoa então assim uma série de de absurdos de engodos aí que a gente fica é como eu falei eu não fico mais surpreso porque eu ouço muitas dessas coisas que não tem nenhuma ciência né e às vezes a pessoa mistura um pouquinho de conhecimento científico com baboseiras né com conclusões absurdas é isso que é a essência da pseudo ciência né então é se ela não é dentista e está falando essas coisas indicando o tratamento e falando tudo isso ela fala que examinou um paciente né que estava com um problema de canal ela está cometendo aí um exercício da profissão no mínimo duvidoso né que não se baseia na ciência em nenhum momento então eu só queria dar essa alerta pra vocês pra tomar cuidado com o que vocês ouvem na internet né o que te te mandam pela internet porque vocês têm sempre que colocar em dúvida ainda mais quando é alguma coisa meio estranha assim né você fala nossa será que o cabelo tem a ver com o dente será que inibe o crescimento será que o tratamento de canal como ela disse sempre acaba tendo infecção dentro e tem que acabar tirando o dente extraindo isso é um absurdo né e eu tô cansado porque assim é enxugar gelo né a gente vem aqui faz esses vídeos mostrando que o que seria o certo mostrando e expondo a baboseira mas as pessoas parece que não divulgam isso não compartilham e esse tipo de informação aí essa desinformação dessa moça aí ela acaba sendo divulgada as pessoas vão ouvindo o que ela fala e é um desserviço à sociedade né então eu gostaria de pedir para vocês aí que compartilhassem esse vídeo né porque certamente alguém vai receber esse tipo de informação mas vamos tentar fazer um antídoto né para ver se encontraria isso que ela disse então eu sou dentista a gente atua aí mais de 20 anos na profissão sou professor e a gente sempre ouve dúvidas perguntas de alunos e de leigos mas quando a pessoa se põe no lugar de uma profissional e começa a emitir esse tipo de opinião esse tipo de desinformação né a gente se revolta um pouco e é como eu falei enxugar gelo porque para produzir bobeira basta um segundo né você inventa uma ideia e fala aí uma baboseira qualquer e as pessoas acabam comprando né as mais desinformadas então tomar cuidado com isso né então fica esse momento para reflexão com esse vídeo de hoje aí desmistificando essa essa teoria do cabelo relacionada com o dente e que todo o dente que trata canal acaba infectando por dentro e tem que tirar é só isso que eu queria falar obrigado compartilhe se inscreva no canal clinicando um abraço a todos